Como dizem, você pode fazer de tudo, só não pode ser pego. As pessoas nesse vídeo, no entanto, não seguiram esse conselho. Hoje mostraremos a vocês pessoas que foram pegas fazendo coisas incríveis. E já adiantamos uma coisa, além de momentos ousados e trapaceiros descarados, há também uma celebridade mundialmente famosa envolvida em um episódio intenso. Portanto, fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Vamos começar com essa intérprete de língua de sinais em uma coletiva de imprensa da polícia na Flórida, nos Estados Unidos. Mesmo que pareça que ela está traduzindo palavra por palavra para deficientes auditivos, na verdade, ela é uma trapaceira descarada. Alguns observadores perceberam durante essa coletiva que a linguagem de sinais dela era completamente inventada. Isso aconteceu em uma coletiva que tratava de um violento assassinato quádruplo, no qual se suspeitava de um serial killer. Posteriormente, descobriu-se que a intérprete era, na verdade, uma impostora que já havia sido acusada várias vezes de fraude. Ela simplesmente se candidatou de forma proativa para o cargo de intérprete de língua de sinais na polícia e foi aceita. O chefe de polícia responsável explicou mais tarde, em uma entrevista, que ficou feliz com a candidatura e que a linguagem de sinais dela parecia autêntica para ele. O que vocês acham? Foi incompetência dele ou não se pode culpá-lo? Fala pra gente nos comentários! Continuemos com essa história. Há cerca de dois anos, a influenciadora francesa Oceane El Rimet, na época com 27 anos, voou de Dubai pra Mônaco. Ela postou essa foto em sua conta do Instagram, mostrando a primeira classe de um voo da Emirates. Uma exibição impressionante, considerando que um voo desses pode custar facilmente mais de 3 mil dólares. A postagem condizia perfeitamente com sua imagem de It Girl glamurosa e luxuosa, até que outro passageiro desmascarou a influenciadora. Ele postou uma foto que provava que Oceane El Rimet estava, na verdade, voando na classe econômica e que a foto da primeira classe era apenas encenada. Oceane ficou tão envergonhada que desativou os comentários sobre sua foto. Mais tarde, ela até afirmou que naquele dia havia feito dois voos, um deles na classe econômica. Mas vai ainda mais longe. As influenciadoras Azra Mian, Aisha Mian e Kennedy Simone postaram, por exemplo, foto delas que fizeram seus seguidores acreditarem que estavam viajando ao redor do mundo em jatos privados. No entanto, ao comparar as imagens, percebe-se que todas aparentemente são do mesmo jato. O pior é que as fotos parecem suspeitosamente terem sido tiradas em um pequeno estúdio de fotos de jatos privados em Los Angeles, que pode ser alugado por cerca de 60 euros por hora. Mais aparência do que realidade. Enquanto a falsidade de alguns influenciadores já é realmente ousada, há algo ainda mais ousado. Essa pessoa filmou em um shopping um homem que simplesmente pegou uma mochila e várias peças de roupa debaixo do braço e estava prestes a sair da loja com sua mercadoria roubada. No entanto, pouco antes, ele percebeu que havia uma viatura da polícia estacionada ali. Ele se escondeu rapidamente do lado da porta, mas um policial logo percebeu o que estava acontecendo e deteve o ladrão. A seguir, temos uma ação realmente incrível que, na verdade, não se encaixa totalmente nesse vídeo. Afinal, hoje deveria ser sobre pessoas que foram pegas fazendo coisas incríveis, mas esse homem não foi pego. E isso torna a sua ação ainda mais incrível. Em 2015, na cerimônia do Oscar em Los Angeles, o ator Mark David Christensen arriscou algo incrível. Usando um terno caro e uma estatueta do Oscar falsificada, ele foi até o local da cerimônia para testar se conseguia fazer as pessoas acreditarem que ele era um verdadeiro vencedor do Oscar. E, para sua surpresa, isso funcionou melhor do que o esperado. Muitas pessoas queriam tirar fotos com ele. Ele recebia comida e bebida de graça em todos os lugares. E, no final, ele até enganou a segurança e entrou na área restrita dos Oscars e, assim, na cerimônia. O auge foi quando ele conseguiu convencer um funcionário do serviço de estacionamento a lhe entregar as chaves de um carro que, na verdade, não era dele. Apenas porque ele havia perdido seu comprovante de estacionamento. Embora Christensen não tenha sido realmente descoberto, sua ação foi tão impressionante que não queríamos deixar de compartilhá-la nesse vídeo. De uma farsa bem sucedida, passamos agora para uma verdadeira estrela. A atriz Winona Ryder, que teve um mega sucesso nos últimos anos com seu papel em Stranger Things. Na verdade, ela é uma estrela em Hollywood desde os anos 80 e uma das atrizes mais bem pagas do mundo. No entanto, isso não a impediu de ser pega em uma situação realmente estúpida em 2001. Câmeras de vigilância em uma loja de luxo a filmaram pegando dezenas de roupas caras para, no final, sair da loja sem pagar. Mais tarde, descobriu-se que ela havia roubado roupas de marca no valor de quase 6 mil dólares, algo que ela realmente não precisava, dada sua carreira de sucesso. Posteriormente, ela foi condenada a 480 horas de serviço comunitário e multas de 10 mil euros. No entanto, esse não foi o maior dano para sua carreira. Após o incidente, ela ficou quase 4 anos sem papéis significativos, pois sua reputação estava totalmente arruinada. Continuamos com as imagens de uma câmera corporal de um policial americano, que foram registradas em outubro desse ano. Em patrulha, um policial em Cleveland viu um carro sendo dirigido por uma criança. Quando ele tentou parar a criança, ela saiu do carro e o deixou continuar em movimento, enquanto fugia correndo. O policial pulou no carro sem motorista e o parou antes de encontrar o garoto, que tinha apenas 8 anos, com seus pais algumas ruas adiante. Posteriormente, descobriu-se que o garoto tinha sido incentivado por um amigo mais velho a dirigir o carro. A seguir, o incrível caso de Andrew Swafford, que aconteceu em 2019. Em uma república de estudantes com duas meninas, no estado norte-americano da Carolina do Norte, coisas estranhas começaram a acontecer de repente. Roupas desapareciam repetidamente e marcas de mão apareciam em lugares diferentes no apartamento. Um dia, uma das estudantes ouviu um barulho vindo de seu guarda-roupa. O revistou e fez uma descoberta assustadora. Lá estava um homem de 30 anos usando suas roupas. Assustada, ela chamou a polícia que prendeu o homem. Descobriu-se que o homem, Andrew Swafford, havia invadido repetidamente o apartamento das duas estudantes através de uma janela destrancada, para se vestir com as roupas das jovens, saquear a geladeira e usar o banheiro. Por último, chegamos a esse momento intenso que aconteceu alguns anos atrás em um elevador de hotel. O ponto de partida desse momento foi esse jovem casal que decidiu, digamos assim, filmar um vídeo para adultos no elevador. Algo que não podemos mostrar a vocês nesse momento. No final, porém, algo previsível aconteceu. Enquanto os dois estavam ocupados, a porta do elevador se abriu e um jovem entrou. O casal se virou imediatamente envergonhado. Um momento que mostra que às vezes é melhor fazer essas atividades na privacidade do quarto. Qual desses momentos você achou mais incrível? E você já foi pego fazendo algo suspeito? Conta pra gente nos comentários. E se você chegou até aqui, considere apoiar o canal se inscrevendo e dando aquele like. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.